Ex fato oritor jus. Você sabe o que significa essa expressão? Vamos conferir os palpites. Ex fato oritor jus. Parece ser uma coisa lá em latim, né? É em alguma empresa? Não. Deve ser algum termo que eles utilizam. Difícil mesmo? O nome já é difícil de dizer, imagina o significado. Alguma coisa de... sobre o clima? Não. Ex. Ex facto oritor jus. Deve ser alguma coisa, um fato passado, algum ex-fato, alguma coisa assim. Remédio, né? O que tem a ver com alguma coisa jurídica? Professor Toguinha, precisamos de ajuda. O que significa isso? Não se trata de nenhuma oração dita por padre que queira resgatar o latim nas missas. A expressão é usada no meio jurídico por alunos, professores, advogados, juízes, desembargadores e ministros. Quer dizer, o direito nasce do fato. Ou, o direito é gerado pelos fatos. Ou seja, só há direito garantido quando o fato jurídico que lhe dá origem está demonstrado por prova pré-constituída. Música Música